Como todas, a lição de hoje foi de alto nível, de grande importância para o nosso entendimento quanto as leis e a misericórdia de Deus. Jesus disse, eu vim cumprir a lei, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, Deus é amor, a sua justiça se faz. Deus e Jesus não modificam a lei para agradar quem quer que seja, a lei se cumpre com justiça. Será que nós merecemos a justiça de Deus? Então, nós precisamos viver de tal forma que a justiça se faça nos abençoando a vida, nos fortalecendo na caminhada, porque a justiça se faz. É preciso que ela seja em seu favor. Mas Deus não mexe na justiça, ela se faz, ela se cumpre. Agora, a misericórdia de Deus é a bondade de Deus. Essa bondade é inconfundível, ela se faz para todas as criaturas. Você mereça ou não, a bondade de Deus se manifesta. Agora, se você vai assimilar, absorver essa misericórdia de Deus, é preciso saber da sua faixa vibratória. Se você está em sintonia com o bem, ela vem de Deus e chega ao seu coração, à sua vida. Se você não está na vibração boa, numa faixa sadia, a misericórdia de Deus vem, mas o endereço está errado, ela não se encaixa em você. Você não absorve, ela se esvai, ela bate e volta, ela chega e volta às suas origens. Então, é preciso que você viva de tal forma que você mereça a misericórdia de Deus. Mas ela se faz, aqui e ali ocular, a misericórdia de Deus se faz. Você vai absorvê-la ou não, de acordo com a sua sintonia. Então, vem a doutrina espírita a pôr você em sintonia com Jesus, com Deus, com as leis de amor. A doutrina espírita trocadinha, miudinha, esclarecedora. Ela é ao seu lado, clareando a sua mente, o seu entendimento, decifrando para você a mensagem de luz. Fica só com você a boa vontade de aceitar ou não. Então, as leis de Deus, os ensinos de Jesus pela doutrina espírita, está ao alcance de todo o entendimento. Do nível mais alto até aquele mais baixinho que não está acostumado a ler, você acha que não entende. O seu espírito entende, o dono do corpo vai entender, porque ele é criado por Deus. Ele não pode ignorar as leis do Pai. Ele veio dessas leis de amor. É isso que a doutrina espírita faz na sua alma. Clareia, tira aquela poeira, aquela teia de aranha do seu mundo interior. Clareia tudo para que você entenda a mensagem de amor, de justiça e de sabedoria. Então, a gente não tem que pedir a Deus justiça, porque ela é lei de Deus, ela se faz. Você peça ou não, ela se faz. Agora, você precisa trabalhar para que a sua alma esteja em sintonia com Deus e se beneficie pelo seu amor, que é distribuído fartamente a todas as criaturas. E a doutrina nos prepara para que nós assimilemos esse amor. Nós sintamos o amor de Deus fazendo bem a alguém. Nós registremos e nos beneficiemos pela misericórdia de Deus, pela proteção do Cristo, levando auxílio a alguém, usando a palavra para que a paz se renove. Nós não forçamos a ninguém, mas procuramos trabalhar no bem. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Sem dúvida, vai ouvir. Quem tiver olhos para ver, sem dúvida, vai ver. Mas é opção de cada um. Que Jesus nos abençoe a saúde do corpo, o equilíbrio do espírito. Que o Cristo transforme as nossas aguinhas em remédio divino. E nos dê o amparo necessário, o tempo suficiente, para que nesta existência ainda, nós vivamos como verdadeiros cristãos. E a luz da doutrina espírita, isso não é tão difícil. A luta é conosco, não para entender Jesus. É fácil entender Jesus. Nós vamos trabalhar a nossa alma para vivenciarmos Jesus. Seus ensinamentos, que são as leis de Deus. Que a paz continue conosco. Quem dera que a gente pudesse viver lá fora. Um pouco dessa paz, né? Que nós estamos sentindo aqui. Pois vamos trabalhar para isto. Para que haja esta paz no nosso coração. No nosso lar. No nosso trabalho. Na sociedade em que nós estivermos. Para isto, nós temos que trabalhar a nós mesmos. Para que saibamos ouvir com paciência. E nunca se cansar de ajudar. Nunca perder esperança na vitória do bem. Que nós participemos desta vitória. Que assim seja. Que nós participemos desta vitória do bem. Que nós participemos desta vitória do bem.